Ela fez um pudim sem ovos, sem forno e sem fogo. É isso mesmo! E sem enrolação, vamos lá para a receita. E para começar, nós vamos colocar em uma panela uma xícara de açúcar e vamos deixar caramelizar muito bem. Dessa forma. Prontinho! O nosso caramelo já está pronto. Agora nós vamos transferir o nosso caramelo para dentro de uma forma. Espalhe por ela e vamos deixar ela reservada ao lado. Agora, em um liquidificador, nós vamos colocar uma caixa de leite condensado. Em seguida, nós vamos colocar uma xícara de leite em pó e 500 ml de leite. Leve para bater no liquidificador. E enquanto bate, me conta aí, até onde essa receita está chegando? Ela está saindo daqui da cidade de Teoflotone, Minas Gerais. Eu quero te conhecer. Me diga o seu nome e a sua cidade. Que assim que acabar esse vídeo, eu vou passar para te cumprimentar e te agradecer por ter curtido e compartilhado essa receita. Essa ação não custa nada. E para nós, nos ajuda muito e nos motiva a trazer mais receitas para vocês. Prontinho, pessoal. Agora eu coloquei dentro do liquidificador duas gelatinas. Aqui eu desidratei conforme as instruções do rótulo. Vou colocar tudo dentro do liquidificador e vou bater por mais um pouco. Pronto. Agora é só colocar dentro da forma e levar para a geladeira por 4 horas ou até ficar dura. E prontinho, esse é o resultado. Vejam só que deliciosa que fica. Essa sobremesa, um pudim sem ovo, sem forno e sem fogo. Fica surreal de tão gostoso. Aqui em casa, virou a sobremesa preferida dos finais de semanas. Façam aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse foi mais um vídeo da Conzinha 24 Horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser. Um grande beijo e até amanhã.